O Jota já tem esse perfil do cara, eu tô pra competir, é legal, rede social e tal, foda-se, eu quero jogar, quero ganhar, quero ser bom no jogo. Esse cara tem chance de crescer na rede social, só que ele tem que ser muito bom. Esse que é o lance, porque o cara que só pensa em jogar, ele precisa jogar muito bem pra que as pessoas queiram seguir. Existe esse caminho também, cara. Existe mesmo. Existe, se ele realmente for referência no que ele fizer, ganhar títulos, inspirar a galera, ele pode mandar uma mensagem na internet, o jogo dele vai falar por ele. Então tem esse nível, mas tem que ser muito pico. É o simple mesmo, né? O simple ainda fala mais, né? Eu vou dar o exemplo do simple, se o simple não falasse porra nenhuma na internet, ele seria esse cara. Naturalmente ele seria, porque o jogo fala por ele, existe esse caminho. E aí vai depender da origem, né? Porque hoje a molecada já tá vindo nessa geração, que olha os games e fala, cara, esse vai ser meu trampo. E se meu trampo não der certo como atleta, eu vou ser streamer. Porra, aí já é outra origem, entendeu? Não que seja errado, não tô julgando. É certo o teste pra pensar, você tem muito mais chance de um streamer do que se é um profissional pica. Se for pra pensar, é muito mais safe. Mas aí o cara, ele vem, foca em ser um jogador profissional e ao mesmo tempo vai dar importância pra outras coisas. O que não é tão ruim, porque por exemplo, um cara que dá importância pra streamar a ranqueada, por exemplo, pra streamar jogos a mais, já se dedica a mais. Porque ele vai lá, treina com o time dele seis, oito horas por dia, ele fala, cara, vou streamar mais quatro. É cansativo, o cara aguenta fazer isso por um tempo. E eventualmente lá na frente ele fala, cara, quer saber, vou só jogar agora, ou quer saber, vou só streamar. Ele tem um caminho, ele abriu uma porta. Então, não tem certo e errado, mas é bem claro que tem duas estratégias bem diferentes, cara. O Simpo é o Ronaldinho do babulho hoje? Ele é pica, velho. Ele é pica. Ele deu uma caída agora esse ano, tá mais devagarzão. Até porque teve guerra no país dele, né? Foi um negócio que mexeu bastante. Mas assim, ele performou num nível aí durante quatro, cinco, seis anos que é inacreditável. Caralho! É inacreditável, é muito tempo. Constante, né? É bizarro. É loucura. É bizarro. É bizarro. Deveu caras fazendo isso por dois, três anos. Ele teve o próprio Code, dois anos também brasileiro. Mas cinco, seis anos no nível que o bicho joga. Será que algum esportes já teve isso? Esportes. Ah, tem? Esportes? Teve alguns outros jogos. Faker deve ter ficado um tempo. Faker no LoL, teve uns caras no Warcraft que foram muito bons também durante muitos anos. No final do Mundial aí de LoL, o Faker perdeu, pô. O próprio Puppy, ele adota. Sim, mas tipo, ele tá... Puppy é lendário também. É, mas querendo não, o cara tá chegando na final. Tá, tá chegando na final. Ele perdeu três aí, final, mas o cara querendo não. Eu vou focar só em ser muito pica no jogo. E vai da personalidade do cara também, velho. Às vezes, pô, pro Jota, às vezes não é legal ficar na stream, lá trocando aí com os caras. Não curte tanto. O próprio Code mesmo. O Code sempre foi muito diferente de mim, velho. Porque o Code era um cara que ia pra rede social e às vezes até se explodia, falava muita coisa, falava na cara, sabe? Soltão. E eu sempre fui mais em relações públicas, né? Falar do jeito certo, agradar todo mundo. Pá, foi mais meu estilo. Não tem certo e errado, cadê eu não jeito, velho. Então, você bota um cara que tem um estilo que não é muito de streamar. Pra streamar, não vai bater muito. O cara preferia realmente só jogar, velho. O Code era esse cara, só jogava, mano. Isso é um caralho. Hoje em dia ele mete umas stream e outra ainda. O Code só queria jogar. É real. Hoje ele mete umas stream ainda. Hoje ele já olha mais. Pô, meu trampo também. Tem uns patrocínios e tal. Até que eu acho que pegou mais gosto pro streamar, mas naquela época, que nem que se foda. É real. É um caminho mesmo. Eu também acho que... Eu entendo o lance de abrir as portas, que você falou, faz sentido. Mas eu suponho que o cara que se dedica ao jogo exclusivamente, tá pouco preocupado com as outras paradas aí, tem uma chance maior de ser mais pica no jogo. É porque, de fato, tem uns caras que são fora da curva, né? E esses caras conseguem fazer as duas coisas ao mesmo tempo bem. Mas é raro, é difícil.